A ex-mulher de Lázaro Barbosa deve ser indiciada por favorecimento pessoal, pois teria protegido o fugitivo. Um dos indícios fortes que já foi colocado é o fato de ele ter sido achado com 4.500 reais. Alguém colocou esse dinheiro na mão dele, aliás, colocou esse dinheiro na casa da ex-mulher para ele ir buscar, porque a ex-mulher, a família, não tem condição de levantar um dinheiro desse para passar para ele. O caseiro Alain Reis de Santana, preso na semana passada, não foi indiciado pela polícia civil. Segundo o delegado, Alain colaborou com a investigação, ao contrário de seu patrão, o fazendeiro Eumi Evangelista, que tentava a todo custo atrapalhar as buscas por Lázaro. Ele também foi indiciado por favorecimento pessoal. A polícia também investiga se, além de fazer parte da rede de proteção a Lázaro Barbosa, o fazendeiro também faria parte de uma quadrilha que agia na região de Águas Lindas de Goiás. O esquema criminoso envolvendo a disputa por terras seria o verdadeiro motivo da chacina da família Vidal. E por isso mais pessoas estão sendo investigadas. Para chegar aos possíveis envolvidos, todos os contratos de compra e venda de terras da região estão sendo analisados pela polícia. chamou a atenção a quantidade de imóveis abandonados na zona rural. Então, isso também pode ser um indicativo da ação da quadrilha, que já vinha agindo há mais tempo lá, e só veio à tona por conta da truculência, da crueldade dos crimes cometidos pelo Lázaro. E aí